Olá, telespectador da TV Mundo, está começando mais um Mundo de Radar, trazendo sempre temas para o seu debate aí no dia a dia, com seus familiares, amigos, pessoas da sua convivência, e hoje trazemos aqui um representante do movimento Passe Livre. Será que é possível se colocar na cidade de São Paulo, para todas as pessoas, o Passe Livre nos transportes públicos? Ou nos ônibus, é o caso, né, Vitório? É o Vitório que está aqui com a gente no estúdio, Vitório Valenzuela. Eu gostaria, Vitório, que você comentasse inicialmente qual é a sua proposta com o movimento Passe Livre. A proposta de transporte, ele deve ser público, assim como a escola é pública, os hospitais são públicos, o lixo, você não paga nada, o policheiro levar seu lixo, a segurança, se sua casa for assaltada, você não vai pagar para a polícia correr atrás do bandido. Deveria ser assim, né? Só que não é, porque às vezes você paga também o segurança particular, porque a segurança pública também não dá conta do que ela deveria dar conta. Então, mas você tem a opção de ter a segurança pública e a segurança privada, mas no caso dos transportes, você não tem a opção, você só tem a opção de pagar. E é isso que a gente é contra, a gente é a favor de um sistema que não exclua ninguém. Agora, para se chegar no Passe Livre, alguém tem que pagar essa conta, tá certo? Porque, na verdade, as empresas vão querer receber. As empresas, elas existem em função do lucro, vamos dizer. E é o que move todo o universo capitalista. Agora, quem é que paga essa conta do Passe Livre? Como é que foi feita essa conta aí pelo movimento? Então, como eu tinha dito, o projeto, o Passe Livre, ele custa 5 bilhões por ano. E hoje é feito um sistema misto. O usuário paga 3 reais e a prefeitura paga 743 milhões de reais para as empresas, né? De subsídio, né? Ajuda de subsídio, exatamente. E aí, com esse projeto, iria ser aumentado, iria ser criado o Fundo Trans, né? Que é o Fundo Municipal de Transportes, que ele seria abastecido com imposto progressivo, que iria aumentar os impostos de IPTU, de bancos, de grandes mansões, estádios de futebol, ginásios, todo e qualquer, como é que diz? Grandes riquezas, vamos dizer assim? Grandes propriedades privadas, entendeu? Grandes propriedades privadas, ele seria, seria aumentar o IPTU, entendeu? Por exemplo, se aumentar o IPTU do banco em 5 vezes, isso para o banco não é nada, ele ganha isso em um dia, está entendendo? E aí, com esse dinheiro, somando também as multas de trânsito, entendeu? Eles iriam para o Fundo Municipal de Transportes, que iria custear o tarifá zero para toda a população. Olha, na questão da multa de trânsito, concordo plenamente com você, porque realmente é um dinheiro que a gente, inclusive a prefeitura diz que investe esse dinheiro, mas a gente até gostaria de saber. E agora, eu acho que uma pressão da sociedade poderia ajudar. Na questão do aumento de imposto das grandes propriedades, também poderia, pelo que você está falando, porém, esses grupos são muito fortes politicamente. Na verdade, eles têm um lobby muito forte perante as pessoas que mandam politicamente na cidade. Então, como é que vocês cooptariam essas pessoas ou os políticos para fazerem com que eles aprovassem um projeto dessa natureza? Então, com pressão popular, manifestação de rua. Com manifestação de rua, os políticos veriam que a demanda está ali, está na frente deles e tal, eles seriam pressionados e eles aprovariam essa lei e tal. Porque isso que eu estou falando do aumento de IPTU é uma reforma tributária, é uma pequena reforma tributária, baseada na lógica de quem tem mais pagar mais, quem tem menos pagar menos e quem não tem não paga. É a mesma lógica do imposto de renda, entendeu? Os mais pobres, eles não vão ser penalizados com esse aumento de IPTU, entendeu? É uma lógica, é uma lógica de distribuição de renda. Porque hoje, com a tarifa, quem paga é quem não tem condição de pagar. Porque quem se beneficia do fluxo da força de trabalho são os ciclos, são aqueles que podem pagar, são os empresários. Mas quem é que tem que sair de casa e pagar o ônibus é o trabalhador, aquele que tem menos... O que vocês já fizeram no sentido prático para tentar chegar até as pessoas, até os órgãos que poderiam colaborar para tornar o movimento Passe Livre no prático, no dia a dia? Eu não entendi, assim. Por exemplo, vocês já fizeram algum movimento, alguma ação prática? Já chegaram a apresentar uma proposta na Câmara, porque é um projeto municipal? Já apresentaram alguma proposta, algum grupo de assinaturas, de pessoas que teriam assinado algum termo apoiando o movimento para os vereadores? Essa é a primeira vez que a gente tem um projeto dessa natureza, de coleta de assinaturas. E vai ser um trabalho longo, porque são 500 mil assinaturas. Porque o nosso objetivo principal, para o ano que vem mesmo, para outubro do ano que vem, é ter cerca de 100 mil assinaturas para a gente pressionar os candidatos à prefeita, para ver quem é que vai apoiar e quem é que pode levar para frente isso. Mas, se ninguém for levar para frente, a gente continua o projeto, vamos conseguir as 500 mil assinaturas e vamos ver o que vai dar. Mas isso já começou? Isso já começou. Essa captação de assinaturas? Desde o dia 19 a gente já começou, a gente já tem cerca de mil assinaturas, aí já vai fazer um mês, já estamos quase no dia 19 e tal. Infelizmente, a gente está meio fraco aí na coleta de assinaturas, mas é normal, tudo tem um começo. Eu vejo que a gente vai conseguir bastante assinatura ainda. Nós somos uns articulando com movimento estudantil, entidades sindicais, partidos políticos. Então, a gente está se articulando com associações de bairro também, entendeu? E nós mesmos, nós próximos militantes, a gente coleta assinatura, a gente organiza mutirões aí para ver se a gente consegue essas assinaturas. Tá certo. Eu, na sequência aqui, eu vou fazer um breve intervalo, e na sequência eu vou perguntar para o Vitória como é que nasceu o Movimento Passe Livre, de onde vêm aí as ideias desse agrupamento de pessoas que também têm aí uma busca de melhorar a sociedade em que a gente vive. Daqui a pouquinho a gente volta com o Mundo Radar. A gente volta com o Mundo Radar.